Aplausos Ô Fabinho, o pessoal falou que você já tá bem, você tá ouvindo funk? É, tá, né? Aqui é morar Zona Leste, né, velho? Ô, vamos pra lá e lá no Tiozão e tal Olha o tanto de gente, mano Esse mole tá carenado aí, Fabinho Oi, tudo bom? Tudo bem e você? E o Ganso? Cadê ele? Eu não falei pra ele que ia vir Olha, velho O que é filho do demônio? Maluco, acha o bico com ele no Whatsapp, mano Beleza? E aí? Oi, o senhor é Mike, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem Vixi Vixi Vixi, nossa Vixi 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 Vixi